Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Roberto Rodrigues aqui com vocês, no seu canal do YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque eu estou aqui fazendo atendimento aqui em Sorocaba, no Centro Luís Copleyades. É uma casa onde a gente faz voluntariado, né? Eu venho aqui fazer trabalho de reflexologia. E tem uma equipe imensa aqui fazendo trabalho de reiki, cromoterapia, trabalho com cristais, cromoterapia, enfim, tem muita coisa. E estou aqui com a Brígida, né? Venho aqui para ela dar um oizinho para vocês. Deixa para a Brígida falar alguma coisinha. Ai, é que eu sou pímida, mas, olha, é muito bom. Pode falar. Cheguei aqui, trabalho, Relaxa. Não sei se é um desafio que faltou, não tem problema. O que você desaparece? Mas é muito bom. Relaxa. Então, conforto é muito bom. É a segunda vez que você recebeu massagem aqui, né? Sim. Outra vez foi com outro terapeuta, né? Foi com o Marcos, né? Aqui no Play, atendo eu fazendo voluntariado, tem o Marcos também, tem outras pessoas também que fazem voluntariado aqui. E a gente vem aqui toda segunda-feira, a tardinha, a noite, chegamos aqui por volta das sete horas e ficamos até umas oito e meia, nove horas fazendo voluntariado. Então, se você é de Sorocaba, região, quer vir aqui receber uma sessão aqui gratuita, todos os trabalhos aqui na casa, esses lá do voluntariado, né? Fico com o convite para vocês. Então, joinha, pessoal, brilhador, gostou? É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tudo bom para vocês.